Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciante. Antes de começar o vídeo de hoje, no domingo passado eu mencionei alguns exemplos fotográficos sobrepostos com a regra dos terços. Para quem não conhece a regra dos terços, ela é uma forma matemática de você deixar esteticamente falando a sua foto mais bonitinha. Aliás, se você não viu o vídeo de domingo passado, eu vou deixar aí na descrição para você assistir depois desse aqui. Mas a Lúcia e o Morel levantaram uma questão interessante. Eles perguntaram, aquelas fotos daqueles fotógrafos que eu mostrei, será que aqueles fotógrafos se basearam somente na regra dos terços? Ou eles se basearam em algumas outras regras? A resposta é simples, naturalmente... Calma, 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 antes do dislike, era só para quebrar o clima matemático que vai ser o vídeo hoje, já que nós vamos falar de uma outra regra hoje, que é a regra do Fibonacci. Mas respondendo a pergunta da Lúcia e do Morel, sim, com certeza eles se basearam em outras regras. Por exemplo, Fanru. Fanru, ele viveu e cresceu em meio a uma grande cidade em expansão, cercado de sombras, cercado de gente para tudo que é lado. Isso sem contar o fato dele ser cineasta e também ator. Logo agora ele era muito influenciado por simetrias e assimetrias que você encontra pelas linhas prediais arquitetônicas quando você olha qualquer tipo de cidade, ainda mais aonde ele demorava. Então podemos afirmar que ele realmente se baseava na regra dos textos, mas era só uma base, pois nele imperava uma outra coisa, o contraste. Só que o contraste não é só aquele contraste do tom mais claro para o mais escuro. Estou falando de um outro tipo de contraste, é um pouco mais sentimental. E uma coisa interessante é que o elemento humano nas fotos de Fanru não era totalmente o assunto principal. Ele sempre fazia uma intercalação, vamos dizer assim, com a selva de pedra que ele vivia. Mas o contraste de tom também era impressionante nas fotos dele. E isso pelo fato de ele fazer as revelações dos seus filmes inicialmente na banheira de casa. O cara era demais. E sobre o Steve McCurie, que eu também mencionei no vídeo passado, ele também era muito influenciado na regra dos textos, mas ele, por ser um fotógrafo jornalista, já que ele trabalhou para a National Geographic, muitas vezes estava quase que como espião para fazer as fotografias ali. Então, ele sempre tinha um tino mais jornalístico. Logo, ele sempre pensava em enquadramentos daquele tipo, assunto de um lado, espaço negativo do outro lado, para depois esse espaço negativo ter as matérias, as publicações e mais o que tiver ali. Então, ele também era influenciado pela regra dos textos, mas não só por ela. É por isso que eu deixo uma dica, não se prenda as regras. Saiba que elas existem, entenda elas, pois entendendo você vai saber a hora exata de utilizá-las ou quebrá-las. E já que estamos falando em regras, hoje eu vou mostrar para vocês uma das regras que mais tem nome. Ela pode ser conhecida como a regra de Fibonacci, o rácio de Fibonacci, proporção áurea, rácio matemático absoluto, paçoca, número de ouro, cálculo de Deus, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, e mais de um monte de outros nomes. Fibonacci, ou Fibonacci, não sei como é que fala, ele é uma sequência matemática que começa com 0 e 1. Se você somar o 0 e o 1, dá 1. Se você somar 1 com 1, dá 2. Se você somar 1 com 2, dá 3. Se você somar 2 com 3, dá 5. Se você somar, aí tu vai seguindo essa sequência aí. É estranho, né? Mas se analisarmos essa sequência numérica de forma gráfica, você vai ver que tem uma certa coerência nisso. E a natureza o utiliza bastante. E isso é comprovado, hein? Quem fez esse estudo mais aprofundado foi um cara chamado Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Mas cuidado, não foi ele que criou essa regra. Ele apenas fez um estudo mais aprofundado e interessante que ele fez esse estudo analisando a reprodução dos coelhos. Isso porque esse número é notado em vários elementos da natureza. Por exemplo, ele é notado em alguns tipos de folha, um tipo de concha do mar, a formação de galáxias, a logo da Apple. Peraí, a logo da Apple? Bom, algumas coisas. Rola algumas tretas aí se foi utilizado a regra de Fibonacci ou não. Então, como o objetivo do vídeo hoje não é tretas, apesar de gostarmos delas, eu vou deixar apenas aí os links na descrição sobre algumas tretas que já rolaram sobre algumas empresas utilizarem ou não o Fibonacci. Porque tem gente que meio que força a barra quando fala que usou o Fibonacci. Mas depois tu lê aí na descrição. O mais importante agora é você se preocupar aonde você utilizará o Fibonacci fotograficamente falando. O Fibonacci, quando apresentado na forma de linhas horizontais e verticais, ele vai se assemelhar muito à regra dos terços, mas cuidado, não é a regra dos terços e não tem muito a ver com a regra dos terços. Para poder te facilitar, você pode até habilitar as linhas de Fibonacci e a espiral de Fibonacci na sua câmera se ela tiver suporte a isso. Se a sua câmera permite instalação de firmware, como no caso da Canon com Magic Lantern, você também pode estar habilitando isso. Se no seu celular também puder habilitar, vai ser interessante. Mas essa parte de softwares que habilitam o Fibonacci na sua câmera, no seu celular, programas que podem colocar o Fibonacci na pós-edição e tudo mais, eu vou deixar para falar com vocês na terça-feira, ao meio-dia. O objetivo hoje é aonde e como usar o Fibonacci. O Fibonacci, para realmente dar certo, não adianta encaixar o seu assunto principal apenas no cruzamento das linhas horizontais e verticais. Vai muito além. É uma questão assim, não só estética. É um conceito mais aprofundado. Então é melhor exemplificar. Parece até zoação o exemplo que eu vou utilizar, mas ele se tornou meme alguns anos atrás. Essa foto que você tá vendo aí foi uma sessão tranquila do parlamento ucraniano. Essa foto parece uma bagunça generalizada. Mas se você fizer o corte certo e aplicar o Fibonacci nela, você vai ver que toda a linha é justamente o caminho natural que a sua visão percorreria procurando o assunto, passando desde outros planos que também tem um motivo para estar ali ao assunto principal, que é a sessão de esmurradaria. Outro exemplo, mas sem ser meme, é aquela estilografura que eu mostrei falando das regras do terço. Nota que nessa estilografura o artista também teve a intenção de fazer com que a pessoa percorresse a sua visão por toda sua obra, mas que terminasse no ponto principal, que é o monte. Então viu que a grande sacada do Fibonacci é fazer com que a sua fotografia, a sua obra, a sua logo, seja lá o que você empregar com o Fibonacci, é fazer com que a visão da pessoa percorra todo um elemento até o assunto principal. Mas todo esse elemento que se percorre também tem algo a ver com o assunto principal. Agora, quando você olhou esses exemplos que eu mostrei, a sua visão não acompanhou pela linha do Fibonacci, não tem problema. Comigo também foi assim no início, mas com o tempo, com prática, com o estudo, continuou acontecendo isso. Estranho, né? Não esquenta. Eu já mencionei em vídeo anterior sobre o estudo das cores um exemplo do casamento chinês. Uma noiva chinesa, ela vai se vestir de vermelho e vai ter a mesma ideia de uma noiva brasileira se vestindo de branco. Por que essa diferença de cores? São culturas diferentes, são formas de olhar diferentes. Se para as cores, cada cultura encara essa cor de uma forma diferente, as regras Fibonacci, regra dos terços e outras que nós vamos ver, também vão se encaixar diferente. Tudo vai depender dos olhos de quem vê. É por isso, senhoras e senhores, que até hoje o Fibonacci não consegue entrar 100% em minhas fotografias. Mas em partes isso é bom. Sabe por quê? Porque é impossível numa única foto você encaixar todas as regras e todo o conhecimento que você adquiriu sobre fotografia. Mas saber dessas regras, saber desses conhecimentos é primordial. Então a minha dica para você pegar melhor a regra do Fibonacci é aprenda primeiro uma regra mais fácil, que é a regra dos terços. Depois que você aprender a regra dos terços, aí sim tente em suas fotos colocar o assunto principal um pouquinho mais para o canto. E nesse canto, não pode ter só o assunto principal. Deve ter algo que complete a ideia que você quis passar naquela fotografia. E se mesmo assim, no final, mesmo com corte, mesmo com pós-processamento, você vê que o Fibonacci não encaixou 100% na sua foto? Relaxa, meu amigo. Relaxa, minha amiga. Pelo menos você tentou. E o importante na fotografia é você se divertir, é fazer bem para você. Senão não teria graça. Então com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui e quero que você pratique aí. Eu vou na sombra, vocês vão na paz, que no próximo vídeo tem mais. Tchau, tchau.